Chapada dos Guimarães passou a ofertar vacina contra a influenza nesta segunda-feira, dia 25 de março. A cidade conta com 7.425 pessoas aptas a receberem o imunizante e já recebeu 2.400 doses da vacina. Todas as unidades de saúde dispõem do imunizante. A vacinação começou nesta segunda na zona urbana e deve chegar até esta quarta-feira, dia 27 de março, à zona rural. Os grupos prioritários são crianças de seis meses a menores de seis anos de idade, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, professores, povos indígenas, idosos com 60 anos ou mais de idade, pessoas em situação de rua, profissionais das Forças de Segurança, Salvamento e das Forças Armadas, pessoas com doenças crônicas, deficientes, caminhoneiros, trabalhadores portuários, população privada de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas. Conforme o Ministério da Saúde, a meta é vacinar pelo menos 90% de cada um dos grupos prioritários. Em 2023, Chapada conseguiu imunizar apenas 57,7% do público-alvo. E a expectativa é que esse percentual cresça em 2024. A previsão é que a campanha se estenda até o dia 31 de maio, com a realização do dia D de vacinação em 13 de abril, quando as unidades de saúde atendem durante todo o sábado para contemplar aquelas pessoas que não conseguem se deslocar até o local de vacinação durante a semana. Vacine-se! A vacina salva vidas. Lembrando que os tipos graves de influenza podem levar a óbito. TV Chapada, Canal 7, a TV da nossa cidade.